Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje eu quero tratar de um tema que é procrastinação e eu vou contar um exemplo meu de como eu procrastinava, procrastinava sempre em relação aos estudos, na fase adulta, não é na fase criança dessa vez e como eu desenvolvi um jeito de burlar isso, pelo menos o máximo que eu podia então sempre que eu ia estudar, eu simplesmente evitava ao máximo aquilo então eu acabava não estudando, deixava para depois, eu estava no computador, eu estava vendo TV ou então eu estava enrolando, jogando alguma coisa e os estudos sempre ficavam para depois, para a última hora e a última hora não dá certo, porque na véspera da prova, quando eu tinha que ler 3, 4 capítulos eu simplesmente não conseguia ler, porque ler era muito chato, ler, começo a perder o fio da meada e acabava deixando aquilo para lá e eventualmente tirava uma nota baixa mas um método que eu desenvolvi e que sempre tinha dado certo durante a fase adulta de estudos, principalmente na faculdade é o seguinte, me forçar a começar o importante é começar por quê? sempre que eu bati aquela preguiça, falei, não cara, chega disso eu levantava da cama, levantava mesmo, num pulo corria para a sala e começava a ler começava a fazer exercício na parte de exatas seja o que for e quando eu via que aqueles exercícios iam sendo feitos eu tinha 10 exercícios para fazer, não tinha começado nada eu bati aquela preguiça, não, não vou começar, são 10 amanhã eu faço e esse amanhã ficava para amanhã, para amanhã, para amanhã e nunca ia então quando eu começava a fazer o exercício 1, beleza ótimo aquela sensação de dever cumprido de 10% do dever cumprido já me dava força para ir para o mais 20% e eu fazia o 2, fazia o 3 e muitas vezes quando eu chegava no 3 eu parava e eu parava, começava a olhar para a janela começava a viajar é uma coisa normal que muitos de vocês devem perceber que acontece e sempre que eu me pegava nisso eu falava, puta merda, tá vendo, eu já estou viajando de novo e estou largando o exercício para lá então eu me forçava a reiniciar o exercício então assim, eu podia até parar no exercício 5 e não terminar os 10 exercícios de uma tarde mas eu fazia até os 5 eu estabelecia para mim pequenas metas e mais importante do que estabelecer pequenas metas é se forçar a começar eu garanto que quando a gente se força a começar e começa a obter os primeiros resultados daquilo o próprio resultado dá gás para continuar obtendo mais resultado e assim, eu com muito mais facilidade conseguia concluir as tarefas não são todas, eu sempre deixava muitas para depois já cansei de estudar na véspera e me dar mal por causa disso mas é uma técnica que eu comecei a aplicar para mim na não NB e deu certo na maioria do tempo então é isso, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês e continuem curtindo a página deixe seu comentário, por favor se curtiu, clique em curtir se não curtiu, clique em não curtir e é isso e até a próxima tchau 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 tchau